Nós estamos há poucos minutos de iniciar a discussão da reforma tributária. Uma reforma que é tão importante para o Brasil para poder facilitar, dinamizar a nossa economia, para fazer com que as empresas, as grandes, as médias e as pequenas empresas possam entender melhor o sistema tributário, fazer com que esse sistema seja mais simples e, ao mesmo tempo, com que a gente possa garantir uma redução da carga tributária de forma a que o trabalhador, a trabalhadora, o povo brasileiro consiga pagar menos imposto no consumo. Por quê? Porque é necessário que se tribute exatamente a riqueza, os bilionários, os bilionários desse país que concentram esse poder econômico. Para isso, nós precisamos reduzir o imposto sobre o consumo e para reduzir é necessário simplificar esse imposto e é isso que essa proposta de reforma faz.